O sétimo motivo pelo qual talvez você não tenha tido sucesso no exame de ordem. Falta de organização e, principalmente, falta de direcionamento. Você não soube direcionar os seus estudos para o que importa. Isso acontece muito. Ah, eu quero estudar. Mas você fica perdido às vezes. Por onde eu começo? Eu vou estudar a lei seca? Eu vou estudar doutrina? Eu vou estudar resumos em PDF? Eu vou estudar mapa mental? Eu vou fazer questões? Como é que eu faço? Qual disciplina que eu estudo? O que eu faço? Você fica perdido, sem organização e sem direcionamento. E aí você precisa de uma ajuda especializada. Tem muita gente que passa usando em casa? Tem. Você tem vários tipos? Claro que tem. Mas tem pessoas, gente, que já são naturalmente organizadas. Tem pessoas que naturalmente direcionam os seus estudos. São pessoas que, durante a universidade, são estudiosas, estudam todos os dias. Sempre. Mas eu não era assim, viu? Ou não tem o perfil, né? Ou não tem o perfil, né? Agora, o que eu percebo hoje, principalmente hoje, onde nós temos um concorrente muito grande. Sabe qual é o nosso grande concorrente? Rede social. Não é nem mais Netflix. É rede social, gente. A quantidade... Olha aí. Você tem como filtrar a quantidade de horas que você fica na rede social. É verdade? Você vai ter uma surpresa incrível. Tem gente que fica três horas. Não tem o tempo para estudar uma hora. Mas fica três horas, quatro horas na rede social. E, às vezes, você também não consegue se organizar. Então, é importante ter o direcionamento. Agora não dá mais agora com as três novas disciplinas. Exatamente. O que eu vou estudar? Quantas horas eu vou estudar por dia? Eu vou estudar todos os assuntos daquela disciplina ou os temas principais? Eu vou estudar só a lei seca? Eu vou estudar súmula e orientação jurisprudencial? Eu vou estudar doutrina? Eu vou estudar questões? Resumo em PDF, mapa mental. Como é que eu falo? Qual é o roteiro? Qual é o mapa? Qual é a trilha que eu tenho que seguir para ser aprovado? Isso é fundamental. Direcionamento. Por exemplo, eu já fiz três meias maratonas. Não dá para você fazer uma meia maratona ou uma maratona sem um direcionamento. Você precisa de um profissional, um personal, um profissional de educação física que vai traçar um roteiro para você. E é assim, gente, todo mundo é igual. Você nunca correu, você vai começar a andar, aí depois você vai andar e correr 100 metros, aí volta a andar 200 metros, aí daqui a pouco você vai dar uma corridinha de dois quilômetros, daqui a pouco você está correndo três, quatro, cinco, e vai aumentando o ritmo. Ele monta tudo um cronograma para quando você chegar na semana da prova, uma semana antes, você fez já o longão, que é normalmente 70, 80% da prova, e você está pronto para a prova. Então é isso, você precisa de um profissional que vai lhe dar o caminho certinho que você tem que seguir. Agora, não adianta você se matricular na academia e não olhar. Não adianta você comprar o nosso curso e não estudar. Isso para mim é frustrante. Você tem que pagar o preço. Mas toda vez eu falo isso e as pessoas ficam com raiva de mim. É isso? 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 É isso?